Eu fico muito agradecido ao professor Ramon por ter confiado no meu trabalho, por ter confiado no meu potencial. E eu procurei ajudar da melhor maneira possível, assim como eu venho fazendo no meu clube, que é o Palmeiras. Procuro ajudar a minha equipe da melhor maneira possível. E como eu falei, eu saio daqui realizado, de ter realizado um sonho de criança, de estar podendo defender essa seleção, que eu acredito que para um jogador não tem preço. E é lógico que eu saio daqui muito realizado e fico feliz, mais uma vez, pela oportunidade. E eu sempre falei que eu estaria preparado no momento certo, na hora certa, as coisas iriam acontecer, para quando tivesse a oportunidade eu estar representando bem. Então eu fico feliz por ter feito o meu melhor.